Então o que falta pra gente acabar essa campanha aqui é chegar lá no Trog, sei que ele tá vivo ainda E tentar destruir ele né, mas eu não sei se ele tá vivo, tem que chegar lá pra destruir Enquanto isso a gente vai conquistando tudo que a gente conseguir aqui no caminho E o próximo passo é na HX Ark Kugman Então vem pra cá Vai ter um lugar pra caralho pra chegar ali Ogren Coloque pro Helden com frio, canelas gos mentas Se alcança aqui, não né É difícil ter o SSM aí Esse mar não, esse rio Tá aqui do lado dele mesmo fazer o que né Acho que eu vou ficar em marcha pra chegar na montanha É difícil Isso eu posso descobrir Vou pegar a cidade dos gameplays aqui né Eu tô quase matando eles E pra cá Axer É isso aqui a gente pega aqui E acho que agora o Klanshachin foi Temos um bug aqui com esse carinha aqui, talvez seja do mod de resize que eu coloquei Quer ver se não daria problema, aparentemente ele dá, então eu vou ter que tirar ele depois Não é nada que atrapalhe o jogo, esse aqui acho que era o Goblin Nada que atrapalhe tanto o jogo, é só um bug visual mesmo Ele tentou arrumar aquele problema que me incomoda que eu já falei pra vocês umas vezes de Os caras terem tamanho diferente, o senhor do exército Mas o mod aparentemente ainda tá bugando, que eu tinha tirado ele da coletora que ele tava bugando Mas achei que depois de tanto tempo eu tinha arrumado isso E esse Goblin então tá normal E aí, Frit PHB Boa noite Vocês são os Kamas Eu não tenho culpa Meenario paraés Eles não precisaram Eles não precisaram Eles estão a provar Os Kamas Uns Kamas Tô devastado mesmo Carniceiro, a gente tava indo pra cima dos vampiros da Neferata E aqui a gente vai ter que lutar, porque o negócio tá sinistro Nem sei se dá pra gente ganhar, mas eu acredito Vamos lá contra o Savage, Savage Van Hau E João, Arthur, Whiskeyt, boa noite Ok, se eu sair em marcha eles vão vir atrás de mim com certeza Mas também não dá pra ficar aqui não, vou ter que voltar mesmo Mas eles vêm atrás de mim aí, talvez o Carniceiro morra Faz parte Você vem pra cá E coloque uns Snow Trolls Coloca uns Armored Ice Trolls Dois Trolls Gigantes Dois Wyverns Quatro D-Centro Grande E três Arremessador de Osso Quatro D-Centro Grande E três Arremessador de Osso Vou salvar ele aqui E vou reloadar o jogo Porque pode porque ele tá procurando a textura dos E eu não quero que fique assim Deixa eu tirar aqui a prévia né Põe esse aqui criatura do Giro da Neve Põe esse aqui pra provocar os Trolls do mar Que o que é minha reposição que não tá subindo nada aqui Efeitos locais Que efeitos locais teria no lugar que é adequado pra mim Tá certo O meu herói segue subindo pra descobrir se o Trolls tá vivo ou se a gente acaba com ele Efeitos locais Descobre-se Tudo bem Não pode se você ir e marcha meu velho Acho que tem um exército lagarta que devastou Ah teve ele aqui Cosa da Arábia pode me derresse daqui Uhum Uhum O pior é que aqui aparece normal o modelo, não ta bugado Nossa que estranho, né amigos, colocar muitos mods nos jogadores é difícil Vai achando que é simples E é isso tudo ai eu acho Eu poderia deixar montar outro exército aqui também, porque sim Hummm Pega mais 2 do caos para o global Agora pega 2 de lava Vai ficar bonito Isso Eu acho que ele esta morto sim Ele não costuma sobreviver tanto Ou o Krakadgar que mata ele Ou ele é confederado pelo Ulfric Porque a facção dele já não existe mais ali em cima É questão de saber se O Ulfric esta com ele em algum lugar Já chego ai suministrador Deixa eu ver Se fala que são do Ulfric está ali em cima ainda Já lembro que estava É a Maritona também pode ter saído correndo louca Olha lá Os vagabundo estão aqui Alguém destruiu os mercadores bretonianos Alguém saqueia nas rotas E aqui o carnesseiro se ferrou Não tem nem o que fazer pra você, amigo Assim, talvez Finalmente consiga remessar os ossos E até consiga ganhar, então vou tentar defender Se der a Deus, se não der a Deus Nada, assim, confia O reforço deles vai vindo ali Então a gente vai pegar e estourar Essa galera que tá aqui na frente primeiro O mais rápido possível Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Vamos morrer com honra Lutando Oh, de honra, sou um troll, não é nada a ver Deixa eu ver Deixa eu ver Vixos aí levam O que é 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 um toque de detalhe Pegue esses caras e da porrada Morte! Destrói o mundo! Deus e will! Estão prontos! Morte! O cara deu uma testada no teclado. Morte! 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 Olha, acho que eu coloco essa campanha dos trolls lado a lado com a dos hobbits na campanha mais difícil que eu já vi na vida Tô crescendo de liderança, mas pelo menos a dos hobbits tinha guarnição nas coisas Já foi, vou até acelerar, não tem o que fazer aqui não Mostra ele, mostra quem velho A gente vai começar a apertar render, já morrei de qualquer jeito Adeus, carnesseiro Neferata tava na briga lá também, e aí foda Na vez que eu matasse o exército principal eu não matava Neferata Chefe Uggman, nossa carne também bugou velho A bruxa doeu, é triste né Por isso pessoas, nunca coloquei mods no meio da campanha, tem que dar problema Esse aqui acho que só rumo numa campanha nova agora E você coloca esse corrigadio Vem pra cá Ok Coloca aqui Ogrim, mortalidade Helrin com frio, vamos colocar maníaco E pro goblin a gente coloca Recensidade da distância Tá, pegadinha canal, boom Primeiro eu precisava ver se esse cara aqui alcança a cidade aqui Que aparentemente não Mas no próximo turno eu penso Também não sei se sozinho ele briga com essa cidade aqui não hein Vou pegar uma da outra aqui também pra dar uma força velho Mas Mas em Parra Zetra Não tem ninguém Mas rapidinho você repõe seu exército aí, uns dois turnos Tá tranquilo, daqui a pouco vai vir os lagartos de novo ali, ele tá montando stack na porta já Vamos ver É ali ó Tem quase dois stacks montados Trosgon o senhor do pântano Trosgon o senhor do pântano Vamos fazer o seguinte Hummm Pode subindo pra cá Chegou um full stack dos anões ali do Grombrindo Do lado do matreiro O matreiro inclusive tá meio machucado E é um full stack sinistro Cinco quebra-ferros Três marteladores Se tem um dedo de arquebus aqui É amiguinhos Poderia vir pra cá e ignorar ele Porque ele não vai conseguir passar aqui sem ter que pegar a cidade antes E a gente evita que eles façam outro stack hein Então deixa ele aí por enquanto O jogo quer matar meus dois ugros pra pegar essa cidade Aí não dá né Vamos lá rapidinho Então o mod de barba dos anões que eu tava falando é isso aqui ó Lembra que todos os barba dos anões eram brancas Ou cinzas dos senhores Agora ele adiciona várias cores de barba dos anões Pra não ficar tudo igual Ok E aí o modelo tá bugando só na campanha Ah é Aqui ó O problema que acontece No mod resized Você pode olhar pra essa criatura e falar assim Zang Ele tá gritando Acabe com o meu sofrimento Mas na verdade ele tá feliz gente Olha lá Não O probleminha pequena de textura que acontece Quando você põe um mod que dá conflito com outra coisa 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 E acontece isso aqui Essa monstruosidade da natureza Que seria a minha bruxa do rio Mas Vida que segue Vida que segue Vocês vêm pra cá Vocês que juro quer matar Não vai lá Meat 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 Eu não lembro se eu mostrei os Trolls de armadura de gelo E os Trolls das neves Mas esse aqui são os Trolls de armadura de gelo Esse aqui é os Trolls das neves Essas coisinhas lindas Parece um Yeti E o resto você já conhece Trolls Pronto Então Vamos embora Basta Trolls PENTA 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 O GASA DOHAMR ARACÃO Agora a life tá abençoada Agora só falta sair um mod pros anões terem mais variedade de senhores Pra não ficar só o senhor das runas e o senhor normal мамas MÁS E o senhor normal Se eu posso... Vem! Vem! Eles estão no Grêmio, Book of Grudges! Eles estão no Grêmio, Book of Grudges! Esse cara matou a minha Wyvern em um 1-shot? Porque ela sumiu! Cara, deram 1-shot na minha Wyvern! Porra! A Tuguleira daqui de Sinistro já é uma grande! Traga a minha Wyvern! Seraporte! Estou pronto! Não perdi os dois jogos, mas perdi a Wyvern! É o que eu queria, pelo menos o Engenheiro, o Matador e o Patrulheiro Oficial! Esses aí eu estava feliz já! Não deixe eles mostraram! Ok, vamos ficar aqui quietinho de boa Porque eles não tem como chegar aqui, assim você é para o subterrâneo Sim! Eles estão no Grêmio! E se ele estiver caçando a gente ele vai passar fome! Falta alguém, só os heróis! Continuem subindo, amiguinho! Rasga Tiradentes, você também pode subir aqui em direção às terras da Neferata Vê se a gente acha mais rápido por lá Ok! Montanhas do Fim do Mundo, pode melhorar esse daqui! Planeta dos Ossos, vai para levar esse daqui! Fora isso! Foi tudo! É o tempo que a gente chega lá em Yulgman! Pelo visto não tem ninguém na HXR O problema é você pegar a cidade e sair, porque senão tem subterrâneo, né? Então vai ser longos turnos, só para você dar essa volta aí! Complicado! 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 Vai tirar essa fabricação em massa de quebra-ferro e Juggernaut deles ai Ué, nem pegaram os dead? Vai passar direto e tentar pegar outra? Não Será que os efeitos locais me ferrou de novo na reposição ali? Porque tava os efeitos locais deixando o repo nada Vaxinar tá causando por aqui em Vaxinar tá causando por aqui em Vem pra cá você O Império tá com Kragmer O Zampiro ainda existe aqui Caralho no 89 o Zampiro tá vivo ainda É um milagre Eu vou por cima mesmo É um milagre Bom Quer dizer, bom não Bom Vamos pra iniciada e estressada Estou incontestável E agora acho que a gente matou o Zampador de Baves Tomara É sobre esse engenheiro ai Sozinho não vai pegar nada Vitória Vitória No mundo do caos na era dos heróis no tempo de guerra Você esperou todos os desafios Derrotou todos os algozes que ansiavam pelo seu fim Mentira Nem briguei aqui O Império Nesse reino extremo é perigoso Devastado por batalhas e carnificinas Enlouquecido pelo poder perverso do caos Muitos impérios poderosos caem na desgraça Contudo seu reino segue triunfante e inabalável Mais ou menos Para o desespero dos derrotados Nem sabia qual era o meu objetivo Mas deu vitória Mas eu ainda quero ir lá ver se o Troc está vivo Ah é que eu tinha que pegar Não, não é isso aqui Ué Por que que deu vitória agora então? Ah é porque eu acho que contou um a mais aqui 85 Mas Mas, mas, mas Vem pra cá que a gente vai pra Torre Dourada Faz barulho Faz barulho Tá bom, subiu de level Pode colocar esse daqui Força da arma Você coloca esse aqui Você coloca esse daqui Josefildo Você não alcança outro cara ali né Então vai embora O trozgon O trozgon O trozgon, sei lá Aqui não precisa recrutar nada né Aqui o cara a gente tá ocupando todo o recrutamento praticamente Tá sofrendo de carimbalismo aquele exército aqui E esse aqui também Aí é bom demais né Você sabe quem eu sou Você tá louco porque tá sem ninguém Se a gente ficar aqui E atacar no próximo turno Talvez você deva pegar Mano, por que que eu não tô repondo nada velho Que que é isso? Efeitos locais não tem nada Wtf Não tem nada de efeitos locais aqui velho Mas para o que que está aqui Da pra gente causar um dano sinistro nele Efeitos locais Mesmo que eu embosca esses caras aqui Dá pra gente causar um dano sinistro nele Não vai matar Mas isso, dá pra causar um dano sinistro Então eu vou deixar ele ai mesmo velho Cuidado! Eles não se sentirão! Isso é uma desculpa! Vou pegar o parceiro Você é o boss! Você é o boss! Ih rapaz! Ih rapaz! Dois feridos Bom, se aqui tem outros full stack Ele não alcança aqui também andando Se não me engano Eu acho que só vem o Grombrindles Talvez eles trazem isso aqui em marcha Mas vocês acham que só tem 20 mineradores Então seria nossa Uma adição incrível na batalha Mas... Chatinha Não, acho que não tem mais nada de conteúdo com o Armor 2 Acabou isso já Agora é só o Armor 3 mesmo Eu prefiro que seja assim mesmo Não precisa trazer nada pro 2 Foca e fazer o 3, mapa combinado E lança porra logo Eu quero esperar 6 meses de novo Para jogar o mapa combinado A gente vai jogar só em agosto do ano que vem O mapa combinado do Armor 3 O que é isso? Mas eu posso te mandar uma Lore? Pode ué Não, os mais pra trás de mecânica É o Carlos e Nors O Zers foi visto pelo inimigo Aí é foda Lá você vai ver a ideia de emboscada Será que eu tento velho? Sem emboscada eu não vejo muito isso aqui dar certo não Não vou tentar não, adeus Vou pegar a cidade aí Pelo menos tiramos 2 cidades de level 3 Opa, outro stack aqui Krag the Green Esse aqui acho que tá vindo de Zulfbur E acho que eu vou passar no Thorgrin Feriram o Gershly não acento Feriram o Gershly não acento Feriram o Gershly não acento Ai foda Eu vejo morte Eu vejo morte Eu vejo morte O que? Eu vou ter uma caixa Chegamos na HXR Partiu aprender a fazer necromancia agora Só pelo meme E o Cabal chegou Eu descobri que tem como aumentar a força da invasão do Cabal Eu aumentei, mas isso vai afetar Nessa campanha Mas eu coloquei a invasão dele como muito difícil Que aí ia ficar do caos no lendário Do caos principal E a dele no muito difícil O exército aqui não tá forte não Eu vou esperar encarar que o cara que pegou o cara que não E você ataca Vou terminar de matar esse cara aqui agora Finalmente Classe AXR destruído Nossa E agora Partiu superpaneferado também você Eu não vou bater no mal os laminas escuras com sua laminas escuras Eu vou fugir dele Tá Eles estão indo pra minha cidade ali em cima e eu estou indo pra dele aqui em baixo Torre Dourada O Josefilo também pode subir ali Trosgon Você não alcança o cara mas nem se quiser Você vem de carimbaleiros não atrapalha demais Você vem de carimbaleiros não atrapalha demais Esquece Esquece Não E um turno foi o exército inteiro embora Vamos É você Deixa eu descer Deixa eu descer pra cá Vamos descer aqui Recuperar o exército Depois você volta e vai matar o exército Não vai dar pra ficar aí não Não vai dar pra ficar aí não Aqui pode colocar esse daqui Terras dos dançarinos Por que dos dançarinos Vale sepulcral Pode colocar Esse daqui Aqui inclusive vai pegar o exército também Pra ir atrás dos lagartos Obediente mas estúpido como uma pedra Caraca Realmente só a chance de o Josefilo buscar de se defender é horrível Mas Você tem uma liderança boa E isso tem seu mérito Cuidado Aqui Esses carinhas aqui né, deixa eu abrir aqui na Twitch O nome que vocês mandaram Pera aí Qual seria o próximo boss do Tribest Dá pra colocar o Nidhogg Guardião da Iggdugazil Dragão gigante Tem o Ratatovski Que é um esquilo gigante também Tem o Dunevir Que é um cavalo caveiro sinistro Tem bastante gente pra trazer ainda Esse aqui não Trongor, mão de pedra Trongor Mão de pedra Tá aí o outro Morgoth, o pai de todos Ok, tem que ver os senhores anéis, claro aí Colocar no que eu tava construindo ali agora Morgoth O pai de todos Mentira, isso aqui porque todo mundo sabe que o pai de todos é o Mr. Katka Mas Vou deixar passar isso aqui Pode ser também o Ratio, o Skull de uma vez só Seria legal Morgoth Morgoth, o Gelo Ataque Goblin na sua caverna Ele ameaçou o Goblin na noite Ele disse Que o Ataque em sua caverna foi ordenado por um Sr. Goblin na noite Que possuía um Squeak que ficava sempre ao seu lado Então descobriu a localização do Goblin O ódio Contagiou Ele quis matar o Goblin na hora Mas será que ele vai conseguir? Porque eu não vou pra lá Teria que ter cabeçado em pé inteiro pra chegar nesse card Eu não tô afim Teria que ter cabeçado em pé inteiro Puts, é logo o Kroger que tá na linha de frente, velho Aí é foda Acho que eu vou descer o Oguma pra cá então, velho Eu ia mandar o Oguma pra barrigar com o Neferado Mas não vai dar não Esses lagartos que vai dar na dor de cabeça Aparentemente mataram a frota marítima dos Elfos Nobres lá na água também Queria saber quem que tá caçando essas tropas aí, velho Eu até iria atrás de Skars, né, Arthur Mas é que essa é a campanha dos Trolls Não é uma campanha que é, tipo, assim É legal jogar com Trolls, é legal Mas, tipo, tem uma hora que Meio que cansa Que exército acaba ficando tudo igual Eu não sei Não sei se dá pra entender muito bem O que eu tô querendo dizer Mas é que não tem muita construção Não tem muitos tipos de senhor de exército Então tem porque muito prolongar a campanha Até ser útil Fazendo tudo e tudo que é possível Então só quero realmente acabar ela e partir o próximo Vai, vai, sai daí Crag the Green, você não tá quisesse muito forte não Crag the Green, você não tá quisesse muito forte não Tera pica, perco só um Trolls aqui Tô de boa Cê dá pra chamar pelo Global Esmagador do... Green é... Rancoroso Esmagador do Green, porque o nome do cara é Green Não, mas Green é o sobrenome dele na verdade, né Pera aí Ai, 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 ai Green, tradução Esqueci o que é a tradução do Green Sinistro? Sinistro, então Algumas vezes o mais velho reclamão irá cair na sua graça Derrotou o crag, o sinistro Essência física e mágica, mais 5% tradutor de unidades Kaka Acontece Pode ir em marcha também Tá bom, você tá mexendo, mas... Vamos aqui pra Toy Dourada, que o Kruger não tá esperando a gente Vai morrer um Goblin, foda-se Aqui cê pode pegar... Esse daqui, que é bem melhor E... Coloca Imortalidade pro Mass Tá, tá, tá Josefildo já mexi Trosgon tá finalmente recuperando seu exército E esse aqui, como é que tá? Quatro turnos pra ele poder ir pra briga Quatro turnos pra ele poder ir pra briga Que ele parece aquele peixe do Nemo, lá com a Louise na cabeça Sabe como é que é né, Ryori? Aqui pediu a gente faz, velho Quando joga comigo o Meruza vai perder uma trova Vamos lutar, quando joga a sola eu vou perder uma aqui Danada É um Goblin, Ryori Serve de alimento, tá na roleplay Entendeu? Quando tá na roleplay, tá autorizado Deu pra sair com uma treira de boa ali, show Só pra cá O que você quiser Vai ser rápido Vamos começar a derrubar Não Não Já mexi todo mundo Aí os fugazes Grande deserto da Arábia Coloca isso aqui Montanha sem fim Montanha fim do mundo E é isso aí Não se lembra do dia Da onde ele matou 185 Goblins E 308 Goblins da noite Cara, faz muito tempo que eu tô jogando essa campanha Eu tava jogando Goblins ao mesmo tempo Pedir pra lembrar tudo É meio difícil cards Cá, ganando É só Legenda Letra E lá vem a Neferata Daqui a pouco eu estou chegando de novo aí Neferata, só um segundo Tá, Uggman Vem pra cá Aparentemente o Kroger ficou meio chateado que eu peguei as águia dele atrás e ele deixou de voltar agora Só porque eu peguei na bait Acho que agora da pra gente tentar seguir pra Zufkor, como eu queria Ou por baixo, mas vai mais rápido Mas, você alcança aqui? Ateótica Tem 14 Exército do Kroger tá muito mais dentro dessa guarnição Se você não conseguir bater nessa guarnição Já era Kroger, tudo meu Coloca Esse daqui Comida exótica de Lizardoman Vai dar um bônus contra a grande força da arma Pro senhor deserto, já que ele tá brigando aqui com os lagartas né velho, nada mais justo O que é que a gente vai acontecer? O Seto do Kroger O Zufkor E o Zufkor O Zufkor O Zufkor Tem que ficar aqui aguardar a sua vez de recrutamento Que você precisa urgentemente trocar uma galera aqui Fui só, Khaelos! A esquerda! A esquerda! A esquerda! A esquerda! A esquerda! A esquerda! Final do semestre o pessoal da sala fica me pedindo o nome do professor, tá foda, né? É hora que precisa passar nas matérias, né? Aí o pessoal lembra. Normal, normal. Agora bloqueei, agora eu confio. Lá vai ele, Goblinzinho! Tei! Vai demorar pra chegar aqui perto agora, Kroger. A esquerda! Dá tempo até de eu sair daqui, se eu quiser. Ok, sai esse daqui. Dentes quebrados na HXR. E é isso tudo aí. Na história do jogo ele matou vários anões e orcs. Ah, sim! Os teclas tão passando rodo em todo mundo aqui, velho. Orc, Goblin, Skaven, já passamos rodo também. Tão passando rodo em lagar também. Ixi, chegou outro stack ali. Não tava esperando não. Mas não pegou a cidade. Mas não pegou a cidade. Esse Zerdo Kruger não tem como brigar com ele nem só pegar emboscada, velho. Com um exército só. É muita guarda do templo, velho. Vai matar facinho o exército. A sua sorte, Grombrindle, é que eu não tenho guarnição em lugar nenhum. Porque eu não tenho como fazer. Machucar o outro herói meu, velho. É foda. Tá rolando uma perseguição aqui. Até parece que eu tô destruindo todo mundo, velho. Nunca vi isso. Essa perseguição toda em cima de uma pessoa. Eu acho que se ele mandar duas guardas do templo e ele, ele mata o exército inteiro. Não precisa nem mandar todas. Só mandar duas e ele... Morre todo mundo. Porque o Kruger, se não me engano, ele ainda dá buff pra guarda do templo. Os atributos dele. Vamos na ordem pra não se perder aqui. Nossa, como é ruim andar nesse lugar, velho. Nem é to que o Nagashi não quer voltar a vida, velho. Porque olha... Andar nesse lugar dele aqui é uma tortura, velho. Uma coisa que eu achei muito legal no mapa lá do Iron Man 3 é que as montanhas, elas estão bem espaçosas. Elas passaram entre elas, vocês viram? Tá muito espaçosas de uma montanha pra outra, velho. A gente alcança Zulfur, só em marcha. Olá, vampiros. Tudo bem? Só eu não passei aqui, tá? Que porra é essa, velho? Nem foi ela até aqui, mano. Absolutamente não. Ah, não, velho. Foi a vez de visitar os primos, velho. Ah, não, né, pirata. Deixa eu ir em paz, velho. Ah, sorrisos. A gente fica ativa. A gente fica ativa. Ah, a gente fica ativa. Nossa, mas, mas, mas. A torre dourada não lembra se ela é mais customizada. Eu acho que não. Estou pensando realmente em deixar você aqui pra gente defender com essa guarnição aqui, mas até eu se recuperar, vai ser uma tristeza ali tem 5, aqui tem 12 né, se eu estou defendendo o lugar eu prefiro ficar aqui e eu vou tentar emboscar o Kruger, mesmo que ele tenha o multiguardo do tempo porque é a melhor estratégia que eu tenho a menos que eu passe mais um turno na global top 4, fiquei emboscado não 2 turnos do seu exército está pronto, mas está com canibalismo de novo, ele vai tentar muita coisa mano, esse exército aqui bugou, não é possível, esse exército bugou o matreiro tem uma coisa muito errada acontecendo com ele aqui porque que esse cara não está repondo o exército? não é possível quebrou totalmente o negócio se você não está repondo amigo, sai da linha de frente vai até um lugar que você queira repor aqui está repondo, mano é o mesmo clima, é o mesmo clima, adequado, igual era lá em cima que você não estava repondo por que? você não queria repor eu vou até contar, viu Morgoth está pronto, hein vamos Morgoth vamos dar uma missão para você é só de me vai não sei quem que falta jogar nesse ciclo de campanhas ainda O Dork me quer! O Dork irá! Kislev voltou! Isso, pega a ruína! Pegou a ruína evapo! Então, o cara criou os bichos mó bestão, se você está chamando ele de Troll, ele vai ficar puto com você! Sai, né ferada? Sai daqui! Blood Dragons declarou guerra no Império! Ora, ora, ora! Flashbacks do Coop! Pois não, baga negra com sua linda barba dourada, graças ao mod maravilhoso do Barbeiro dos Anões! Mesmo assim eu vou recusar! Não, baga negra com sua linda! Tá, em algum momento o Krugma vai chegar para brigar ali com os lagartos! Mas esse dia não é hoje! Eu acho que vou mandar você para cá então! Veja que os caras abriu o caminho para a gente para chegar em Zulfur! Vamos subir aqui! Passagem do Rei! Se a gente conseguir tirar um monte de gombagem deles é uma porrada na economia! Pera, eu cheguei no primeiro lugar! Aqui eu quero fazer emboscada! Perceva se a gente pega esses caras aqui! Chegou os gombes! Olha a situação dos exertos amigo! Que situação aí? Calibalista! Olha isso desse aqui! Meu amigo...param de se comer, velho! No bom sentido da coisa! Eu sou um F1-3! Esses caras não param de se comer, velho! Eu vou te matar! Morgoth Dormir, ele vai! Dormir, ele vai matar! Dormir, ele vai matar! Ele foi jogado pela metade, então eu não acho que ele vai sair dali não Não lembre-se da necessidade que ele estava, mas agora é Eu vou ter que subir esse cara aqui pra destruir as muralhas ali Pra quando a gente chegar na cidade de novo não passar aquele papelão né velho Só pra crer que a gente perdeu ali em cima que a gente tá tendo que dar toda essa volta de novo com vários exércitos Você segue subindo e na verdade nananana Eu vou ficar em muralhas, vou precisar de você aqui E você que tá mais perto ai né velho Vai meu filho, explode aí Você não pode me fazer fazer isso, boss Quando eu chegar lá eu vou ficar Lady of the Glade Lado, que vai Kislav Kislav tá com os Escaven de Isla Mesh A vacção finalmente tá com os Escaven de Isla Mesh Essa vacção finalmente tem que subir alguma coisa Os trolls não sabem construir barco não Arthur? Como é que eu vou atacar os caras? Tem que seguir a roleplay, a gente é troll, a gente é bum, sabe fazer barco Esse é o Grimm né, que eu lembro que o Grimm ele fica desaparecido da tela quando eu coloco esse girocopter Grimm você não vai clashar meu jogo se eu lutar essa batalha com você não né Tá, você vem pra cá, vem pra cá, você pode cair mesmo Aí vocês vem aqui, vem aqui O segredo é não separar muito a galera Não separar muito a galera tá tranquilo Você tem que ganhar um órgão mas ignora Só vai pra cima Mata a bala de canhão no peito e segue Morso! Faça-me, Clash! Vai pra cima, 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 sem medo. Ok! Lá! 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 Achas que tenho medo de você, Grim? Só que você crashou uma campanha minha? Lá! Lá! E aí, Mateus! Boa noite! Saudade de jogar já não. Ei! Ei! O cara jogou ali um guerreira-anão ali atrás, um ataque deles. Ei! tem que jogar um birra-a-anão ali com uma ilha-anão ali depois. Menir aoltor!! E é formado em integra sonora de preto-caribe Mata esse danado Mata esse danado Cabe esse danado É hora de se apurar É hora de se apurar Cadê você Grimm? Desce aí Gladi 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 E aí Quem tiver vendo assim incrível trollagem no youtube comente barba sal macias e mais mes aqui Beleza Então tá bom, obrigado pelo ressame de 22 meses Quase dois anos aí já Então o Grimm não quer descer gente Esses guianão não largam meus caras de osso aqui Vem Vem Né Vem A artefé que nos bombardeceu A Source de Matar Agora Vem 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 Não deixe os perseguindo alguns aqui, não acabou ainda porque tem o Juggernaut lá. Vai morrer em algum momento. Cabeirinha pra você, Juggernaut. Cabeirinha. Acabou-se. Sim, sim, sim. Temos que subir de level no Battle Pass. Quero liberar pelo menos uns Creeps diferenciados. Creeps e torres diferenciados. A torre vira uma mão. É isso. Ok. Ok. Soma daqui, Grimm. O pessoal tem que apagar o meu caminho. Olho no lance. O inimigo falhou em perceber a emboscada. Ora, 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 Grimm. Se você não falhou em uma emboscada, está na hora de pagar agora. Beleza. Primeiro passo, obviamente, é se livrar dos canhões dele. Pra isso eu posso mandar... Estrolos do Chaos aqui. Aqui é só dano perfurante. Então já arrebenta. Depois eu posso mandar ele em cima do Juggernaut. Esse aqui tem frio mortal. Vou mandar ele em cima do Juggernaut. Ficado aqui. Pra pegar os trondeiros. Se você tem dano de fogo, então vai ser bom pra acertar os carinhas com bastante armador aqui. Os marteladores. Vocês, Trolls do Chaos, tem antifantarim. Também se eu posso pegar com eles. Meus Trolls gigantes. Vem aqui. Junto com as Wyverns. E você vai vir pra frente. Começou! Vem pra cá, vem pra cá. Vem aqui, aqui. Aí, aqui. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. E a X. YOLO! Aqui, aqui. A AXEEM. Trolls botaram. Vem comigo, vem contigo. Eu estou prontos! Eu estou aqui! Eu estou aqui para expulsar! eu estou aqui! O que eu tenho! Ele vai morrer! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Opa, o caos chegou, a pena que nessa campanha não dou a mínima pra ele Mas tá aí o caos Aos que se importam, boa sorte Porque não é meu objetivo O caos ia até ficar feliz da gente estar ajudando ele Se eu tô falando sério que eu vou jogar LOL, opa, lógico O cara não acredita em mim Por isso Morra, vampiro, morra Quer dizer, você já tá morto, mas morra de novo Por um pixel eu não consigo pegar a reposição Dá pra gente começar a ir pra cima da cidade dos anães Pegando a capital deles eu também posso dar como encerrada Porque se eu achar o Trogue é só uma dor de cabeça do caramba Ainda é muito um talvez ele esteja lá Era pra ter um Goblin aqui me ajudando nesse cerco Mas aparentemente não tem Para destruir a morada pra mim Matrilo, pode mudar também Já que trouxe o exército Morro, go, daqui a pouco chega lá também O Trogue começa aqui na perda do inverno Que tá aqui com o Norsk, correto Você é a maior opção O que é isso? Eu deixo você falar Então nós fazemos Pou que exigente esse maluco Vire meu vassalo, império Vire meu vassalo imediatamente, império Também não quer a pessoa império de vassalo Então, o Kruger saiu daqui ou ele fez a minha emboscada Acho que ele voltou Tudo bem, eu vou sair Pouco O que você quer? O que você quer? Em Steam eu tô com... 3.949 horas Vamos fazer maratona, velho Mais uma campanha que eu jogar no canal Eu chego em 4 minutos Apareceu, cidadão Dizendo que joga aí no seu tweet CrystalBR Deixa eu ver CrystalBR Após o anúncio do TikTok eu veria o que ele tá fazendo Rapaz O cara tem 10 mil seguidores e tem 10 pessoas assistindo ele, velho Tenho medo disso Eu tenho 1000 Fico com uma média de 8 assim Já fico em choque Eu tenho 11 mil seguidores O cara tem 10 mil seguidores Eu vou fazer maratona, velho Eu vou fazer maratona E aí Eu vou fazer maratona Mas é que tem mais tempo jogando Toto Org do que eu tenho fazendo musculação, surreal Bom, aí fica a pergunta né, quem tá mais feliz Você passa ficando com dor Ou eu me divertindo jogando videogame Fica a pergunta aí né velho Okima vem pra cá Senhores, por obsequio, parem de machucar meus heróis que eu não aguento mais Canal BOOM, venha para cá Carrega da rocha morta Não, você não fica feliz malhando Você fica feliz porque seu corpo libera um hormônio que finge que você está feliz Você está feliz, feliz Armadura 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 Você coloca Roubar tecnologia Não vou usar, mas coloca aí Mas Você consegue matar essa galera aqui né Consegue Consegue Nossa, nunca duvidei Adeus Kruger O mundo dá voltas aí ó Os humilhados sendo exaltados finalmente Depois do mas Josefildo A gente não vai alcançar nenhum exército dele agora Mas Fica acampado aí mesmo Se você está com a atenção Troço com o senhor do pântano Vamos seguir o Morgófara que vai cercar caras a cara aqui Depois Depois que a gente brigar e bater nos anões Ninguém conseguiria conter nosso domínio aqui nas montanhas Não tem muito porque ficar me prolongando Já que eu nem vou brigar com caos Eu prefiro pra outra campanha Junta aqui você Junta aqui você Junta aqui você Junta aqui você Rapaz Se com 4 full stacks de Troll Eu não consegui pegar essa capital Eu dou a campanha como derrota É vitória ou derrota agora gente 4 stacks de Trolls Agora a gente tem 3 Quem que não está entrando aqui Quem que não está entrando na brincadeira Espera aí 3 stacks de Trolls corrigindo 3 stacks de Trolls Contra a guarnição de caras a caraque Se isso aqui não der certo GG Se der certo GG também E é isso Ok Temos 4 wyverns pra amassar essa guarnição aí Antes da gente começar a invadir Vai ficar aqui vocês Vamo lá wyverns Os trigêmeos Estou pronto Deve sair Incontáveis Trolls gigantes também Vou mandar os Trolls de lava pra quebrar o portão O que é 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 um portão O que é que é que é que é um portão O que é que é que é que é um portão É o Cthulhu embaixo da camisa, exatamente. Vocês vão ter que fazer um teste de insanidade. Está faltando um Ivern, que provavelmente foi dando uma olhada. Vamos lá, Thunder Bard. Eu, você e o Zubumafu agora. Ai, caralho, ai, caralho. Precisamos de avançar! Precisamos de avançar! Esse é o Ivern sai de controle e acabou. Avançam, Trolls, avançam! Vou incomodar esses trondeiros que estão ali na muralha. Outro cerco também vai morrer. Burro, né? Avançam de quebrar as pedras ali também. O bom é que a gente bugou a mente deles um pouquinho lá dentro, então eles estão meio espalhados. O que tiver o Ivern lá dentro se matando. Que nem mengenam. Tem 99% ainda. Não conseguiu nem machucar o Thunder Bard direito. Não conseguiu nem machucar o Thunder Bard direito. Escolhe o explosivo! Vamos lá, trigêmeos! Vamos despejar! Oitenta... Preparando a investida geral aqui, hein? Vamos matar todo mundo, foda-se! Oitenta... Preparando a investida geral aqui, hein? Vamos matar todo mundo, foda-se! A porra, tem rumo aqui! Eita, nossa, quem não acha que vai arregaçar a gente? Vai, 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 vai! É o que nós achamos? Esquece tudo! Esquece tudo! Esquece tudo! Esquece tudo! O que é isso? Esquece o Krakens! Esquece o Krakens! Esquece o Krakens! Avança todo mundo lá pra dentro pra pegar aquele escanho! Vai, 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 vai! Só vai! Esquece o Krakens! Avança o Krakens! Avança! Aí... Conhece o Krakens! Tá bom, né? Pode voltar, focar na Thunder Barge agora vocês, Wyverns. Chegar o Krakens vivante O problema é passar o portão, né? Passar o portão já era. Tem 3 que eu lançar a chama tirando no portão é foda, eu já faço por isso uma vez. Vamos lutar nesses corredores aqui atrás, estão legalzinhos. Parece Moria. Até Thunderbird caiu aqui, não sei o que derribou ela, mas ela caiu. É isso aí gente, eu não vou prolongar a campanha além disso porque não tem nem o que fazer, porque até eu achar o Trog ia demorar sei lá quantos turnos e não é certeza que ele tá vivo também. Se ele morrer antes de ser confederado não vai dar nada, então não vou perder muito tempo. Prefiro ir pra outra campanha porque a dos Trogs é divertido no começo, mas depois acaba ficando muito ativo. O exército fica muito igual ao outro late game. Não dá pra diferenciar tanto quanto Império, Elfosnobis e afim. Então pra quem tiver vendo isso aqui depois cortado eu vou parar com a campanha por aqui. Agradeço a todos aí e até a próxima. Falou, valeu. E aí 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 Obrigado.